Meia, duas e cinco. Eu acho que é o seis, mas... Talvez esteja errado, mas aqui na minha anotagem tava seis, tá bom? Vou seguir o que tá previsto na história aqui. Galera, sejam bem-vindos novamente. Na última sessão a gente finalmente chegou no posto avançado, Kokyo. E eu quero saber de vocês, alguém quer ser o homem da vez aí que vai nos dar os resumos da última sessão? Ninja da vez, é ninja? Ninja da vez? Ninja da vez. Bom, eu só sei que agora aqui no caderno, que é no caso o diário da Rotaro, a parte do Sagichi aqui tá com umas caveiras desenhadas. É verdade, isso decepcionou. Antes só tinha caveira no Kira, agora tem no Sagichi também. Porque a Rotaro tenta, sempre quando ela tenta fazer alguma coisa, acontece alguma coisa pra frustrar ela. Que nem quando a gente tentou levar o nosso querido Naishugai e o resto das armas. E a gente ia acabar se atrasando pelo tempo estabelecido pelo nosso sensei, a Rotaro ia chegar pra tentar atrasar ele um pouco. Só que daí o Sagichi não gostou da ideia. E essa discussão começou a se acalorar, se não fosse pelo jutsu inesperado, porém muito bem-vindo, da Yasuo. Aqui por um acaso a gente ficou numa dúvida, né? Porque qual era o nome do querido sapo que foi invocado? Ah, isso é com ela. É o menor sapinho. O sapinho pequenininho. É o menor, mas o bicho é mais forte que vocês tuem. Eu tava meio escutando e daí quando eu vi que o Vini usou o meu sapinho eu fiquei tão feliz. Quase chorei. Mas daí eu dormi dois segundos depois. Ah, ele não tem nome. Que triste, não pensei nisso. Daqui a pouco a gente descobre o nome dele enquanto isso. É o sapo anônimos, né? O sapo ele começa com gama alguma coisa. É, é o gama anônimos. É, ele é o gama anônimos, né? Até ter nome. O gama anônimos. E daí junto, uma coisa mais importante quando a gente tava revistando os acampamentos, né? Lá dos caras antes de sair e mandar eles voltarem pros seus locais de plantio e afins. É que a gente achou uma carta. Dizendo sobre que ganharam realmente dinheiros ou afins. E essa carta tava assinada com um carro. É, a gente ficou assim. A gente ia ou não mostrar pro... Pro sensei, mas acabou não... Não lembro se a gente mostrou isso, se eu fiquei na dúvida. Porque eu não sei, porque eu não achei o que eu anotei. Eu anotei pra mostrar, mas eu não sei se a gente chegou a ter um tempo pra mostrar pra ele. Eu acho que vocês não mostraram. Posso estar enganado. É, porque acho que não deu tempo, né? Foi só uma coisa atrás da outra e a gente não... É, porque a gente, acho que é isso que eu deixei anotar. Daí a gente, no posto avançado, a gente botou o Guy na cadeia. Deixou o resto das armas ali, né? Num outro depósito. Enquanto isso, a gente conheceu o seu Shin Kasai. Que é o cara da defesa. Daí a gente conheceu a Otala Hariki. Que é uma Uchiha, né? Ela é a médica da torre. Depois a gente conheceu a Senui. É Senui ou Senui? Senui, eu acho. A letra é ruim quando eu descrevo o cara, desculpa. Que é a instrutora-chefe que tem um aparato muito louco com ela. E no final a gente conheceu o comandante, que era o Kenshin Yamazaki. Que era um cara muito massa, muito estiloso. Porque ele usa uma bandana de lado. Ele tinha um bonecinho de jogado, né? A mesma coisa. É, aquilo ali é um... Mostra que o cara tem estilo, cara. É um outro. E ele foi muito mais caloroso com nós. E atencioso comparado ao que o nosso sensei é, no geral. E no final ele mostrou, como ele disse, um dos mais importantes membros ali da torre. Que era o seu Hyuga. Que é o... É Ruku? Ruku dele. Não me dizia. Na torre. E ele é o cara, né? Ele é o binóculo da torre. Ele fica lá usando, aparentemente, o Byakuga dele pra ter a visão além do alcance. E ficar monitorando, né? As áreas próximas. Ele tem um negócio na testa, uma tatuagem estranha. Que a gente não sabe o que é. E aparentemente o Kyra quer muito, muito abraçar ele de uma maneira constrangedora. E quando nós estávamos voltando, indo para os nossos beliches de descanso, a gente ganhou um monte de balde para começar a fazer uma limpeza. E quando eles começaram essa limpeza, a rotar os... né? Achou uma coincidência estranha que de todos os membros ali da torre, né? O comandante... Aqui tem um nome que começa com K. Que é justamente a letra que tinha na carta do... Né? Do bandido, o Guy. Que era quem estava aliciando, né? É. Estava ameaçando lá, sei lá. Ele estava sugerindo uma parceria para ganhar mais grana de verda. É, mas na verdade ele estava, tipo, né? Faz essa porra aí, senão mata todo mundo. Como é que é? Vamos fazer aquela parceria onde tu faz o que eu mando e daí tu tem lucro ou tu morre. Exatamente. Perfeito. Com isso, vocês já tem um dado de dez lados para adicionar nas jogadas de hoje. E só assim, não estou dizendo que a teoria é falsa ou verdadeira, mas só corrigindo. Tecnicamente, o Scorpion ali da torre, né? O Shinka Sai também tem um nome com K, né? Fica sem informação no ar. É, é verdade. Fala o que vocês quiserem. Fica a dica aí. Ele é o que é maligno. O erro foi meu, que eu escrevi K, sai com C. Mas faz total sentido, desculpa. Né? Então, a gente tem dois suspeitos principais agora, não são. A gente começa com o teste. Ele assina como nome ou como sobrenome, porque um é nome e o outro é sobrenome. Aí, 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 pergunta. Aí, a pergunta do Ariel de hoje da tarde, hein? Aí, ó. Aí, fica a dica. O primário é o nome ou o primário é o sobrenome, tá? Eu vou presumir que é o sobrenome, porque ele botou todos os sobrenomes primeiro. Só faltou, só faltou. Ah, peraí que eu vou... Depende, ó. Agora, o Ariel tá fazendo isso tudo pra não se confundir, porque no Discord os nomes estão primeiro e o sobrenome tá depois. Ah, eu tô no outro, não vi no Discord. Ah, e Ariel? Não pode fazer isso, né? Isso aí, cara. É assim que tu faz. Deixa o dono na nuca. É verdade. Você tem que querer. Vai querendo, né? É. Ele quis isso. Bom, não usem um nome, né? Uma carta aleatória como a única prova cabal, né? Fiquem atentos pra mais indícios, mais provas, que vocês vão conseguir afunilar. Se é que está nessa torre, né? É porque o Kira... O advogado não tá aqui, então a gente deduz o que a gente quiser. A gente sabe o que que estão falando aí. Beleza. A gente, por exemplo, encontrar um deles, né? Tipo, arrancando a cabeça do Nice Guy, a gente pode concluir que ele deve ser o cara. Mas até lá, né? Peraí. Perfeito. Vocês acordaram, então, no outro dia, descansados. Podem considerar a ficha de vocês aí resetada, tudo no máximo. Só que vocês já foram recebidos com a calorosa notícia do sensei de vocês, o senjo Taikatsu, Taikutsu, aliás, de que vocês vão ter que começar a fazer as tarefas que ele está ordenando, né? Que vocês façam. Ele mostra muito, com um sorriso irônico no rosto, mostra pra vocês um quadro de tarefas. Ele fala assim, e vocês veem um quadro com vários bilhetes pregados nele, dizendo coisas como o seguinte. E ele, com aquele sorriso fala assim, É claro, vocês devem estar se perguntando que, assim como vocês aprenderam na academia, vocês irão simplesmente utilizar o trabalho em equipe para realizar todas essas tarefas. Mas eu os aviso que... Eu receio que vocês tenham um tempo muito limitado para realizar tudo isso ainda no dia de hoje. Então fiquem bem atentos como vocês irão fazer essa divisão de tarefas. Ah, eu vou ficar de olho o tempo todo, nem pensem em estratégias inteligentes para fazer as coisas de forma atrapaciante. Ah, e tentem não atrapalhar os demais moradores da torre, mas eu não sei como é que é. Ninguém gosta de ser atrapalhado por novatos que nem vocês. Isso. Intentivamente todo mundo. Olha, pra quem? Pra ninguém. Não sei, a Rotaru tá abraçada no... Tá enrolada no casulo dela, levantando. Naquele casulo tipo de como se fosse um casulo de um... De um inseto gigante. Só que ela usa como cobertor quando acorda de manhã, assim. Não sei. Ela olha, eu vou pegar o mel e as frutas. Aí o Kira tá ali meio que, né, a gente tava meio vagabundiando ali um pouco antes. Aí tô meio bucejando ali e eu pergunto, tá, mas e quando que a gente vai sair numa missão de verdade? Tch. 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 Mas eu olho para a Rotary e digo que eu faço as tarefas de limpar os vidros, que eu sou muito boa nisso. E como é que eu faço para encontrar frutas e mel nessa floresta? Seguinte, tudo isso vão ser tarefas que vocês conseguem realizar com Peris. Eu deixo vocês escolherem quais perícias usar, contanto que faça sentido. Por exemplo, vocês podem utilizar tanto uma perícia como investigação ou uma perícia como natureza para encontrar as frutas, por exemplo. É uma questão bem óbvia. Mas se vocês tiverem alguma ideia, alguma outra sugestão, que tenha um bom argumento, eu posso aprovar também. Alguém quer se prontificar, senão... Eu vou usar Athletics para fazer o coisa, que eu vou... Eu vou na paz da raiva, vou ficar só... Eu dou na força, dou, tipo, duas... Dois safanão na vassoura e acabou a sujeira. Então eu vou usar Athletics, se me permite. Perfeito. Só sei que nessa hora, se alguém tivesse o Wind Style da vida... É verdade. E em Athletics eu nem tenho proficiência, tá? Só tô indo na... Ao Grisse mesmo. Não, ao Grisse. Eu rodo aqui? Por favor. O que tu fez em isso? Coisa maravilhosa. Tirei o Grisse. Exatamente o que o personagem dele tava fazendo. Eu esqueci de botar o mais quatro, mas nem adianta. É, mas é um é um, né? Adianta, são cinco daí, parabéns. Você é muito... Cinco menos dez. Ai, eu tenho... Menos dez. É, que eu não sei, né? Na real, depende da regra, mas... Erro crítico pode ser erro crítico sempre ou pode dar penalidade, né? Entendi, tá? Ah... Tu tava varrendo e tu tirou um natural. Vamos segurar e vamos ver o que os outros estavam fazendo quanto isso. E depois eu narro os resultados todos de uma vez, beleza? Beleza. Pergunta. Diga. Como, né, em seus insetos principais da Rotaru são abelhas? Sim. E... A habilidade justamente do player poder espalhar esses insetos pra, né, usar eles como pontos de, né, de conhecimento mais além. Ela pode usar isso em conjunto com o conhecimento dela de natureza pra tentar otimizar o resultado? Cara, eu vou te dizer que sim. Eu pensei nisso também. E... Né, é um bom... Porque assim, eu acho que a maior dificuldade de... Do... Da parte ali de... De apicultura, né? De... Extrair o... O mel é... É literalmente esse controle das... Das abelhas... Acromáticas. De não ser... Né, zaralhado pelas abelhas. Então, tu como tem essa... Ah, interpretação. Sim. Ou... É que eu vou... É conversar com elas, né? Porque literalmente... Na primeira habilidade que tu ganha do clã é conversar com o inseto. Chakra control. Pra te usar areia pra limpar, talvez. Chakra control. Sim. Ele tá tendo duas conversas simultaneamente. Eu tenho uma... Eu não botei aqui. Eu não botei aqui. Eu não botei aqui. Pra ver se ele ia falar... Não, não é nada a ver com o que a gente tá falando. Exatamente. Pode falar, pode falar aí. Foi mal. Ignorem o Vinicius. É que ela botou no mundo e eu não. É daí, mas... É... Alguém esperto nessa casa. Inclusive, Itária, eu posso falar com esses insetos que eu encontrar. No caminho. Que é uma coisa que eu esqueço de fazer, que ia ser muito engraçado. Show. Daí, o que que eu faço? Eu rolo só natureza normal ou... Adiciono alguma coisa? Ahn... Eu vou deixar você ter uma vantagem no seu teste daí. Já que tu tá lidando diretamente com ambientes. Como é que a gente faz vantagem? Ahn... Ahn... Vou rolar duas vezes e pego o maior já. É isso aí. Acho que tu não tem a ficha configurada, né? Se tiver daí tem que... Lá nos... Errou! Olha ali, ó. Faz errado, ó. É lá nos config daí. Tem o toggle advantage. É, fazer o de... De gente folgada aqui. Que tá tentando fazer três coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se vai rolar agora. Rolou? Aí, ó. Rolou. Melhor foi o primeiro. Isso aí. Não tem. Vintão, Vintão. Vintão, Vintão. Tá bom. Tá bom. Show. Ahn... Vintão é top. Tu vai fazer alguma outra tarefa junto nesse mesmo período? Eu ia, já que em teoria deve ser, os dois são fora e devem ser em ambientes próximos, porque tu precisa de flores e afins e geralmente tu acaba tendo, né, frutos próximos, ela ia tentar recolher as frutas também, que ele falou. Eu não sei se tem uma hortinha ou não, né? Só... Na verdade... É, faltaria se inteirando, né? Se ia ter um jardim, se não ia, se ia ter um... Tu se informando sobre isso, tu sabe que existe... Existem algumas mini hortas, assim, algumas plantações ali ao redor, mas esse específico das frutas e do recolher o mel era na floresta mesmo. Tá. Como, né, o mel ia ser uma tarefa, sei lá, quase supérflua, ou muito mais, tipo, agradável pra rotar que um trabalho mesmo, ela ia acabar fazendo das frutas junto, porque daí ela se sente que ela realmente tá com... Auxiliando, né, e ajudando mesmo, não só fazendo, tipo, Ah, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui é o que eu gosto de fazer, e daí eu vou estar me divertindo e não... E não realmente trabalhando. Perfeito. Aí eu faço um segundo teste de alguma coisa ou... Sim, faz um segundo. Normalmente... Os que fazem sentido... Também natureza? É, natureza faz bastante sentido, mas... É como, né, é o mesmo... Não, é mais pelo... Porque eu, sei lá, não tô conseguindo encontrar nenhum outro semelhante, né? Sim. E pode... Eu só agradeço dessa em vantagem. Isso que eu ia dizer. Sim, ser o normal, né? Vou rolar uma terceira vez pra ser o normalzinho. Show. Chablau, melhor ainda. Caraca! Melhor que os outros. Pelo menos alguém tem que ganhar. Quando você se conhece, o que ela faz? Ela começa a conversar com as abelhas quando ela tá recolhendo ali. Repassando, fazendo uma trocaçãozinha ali. Porque uma coisa que a gente tem que saber é que quando a gente traz abelhas de um lugar diferente, elas mesmo auxiliam as outras a se incentivar a produzir mais, que é uma certa disputa, assim, amigável que rola. E nisso, ela acaba conversando com essas novas porque ela acaba puxando umas pra... Né? Pra... Pro enxame dela. E essas ali acabam contando onde é que estão as melhores frutas que os animais, né? Mais gostam de comer ali na região. E ela começa a ir atrás e buscar elas. E se ela tem esse resultado? Excelente. Se fosse um, ela ia ter encontrado, tipo, a abelha mais carrancuda ever do enxame pra conversar. É atacar elas. É a abelha só picava elas. Tadinha. E... Ahn... E aí, aço por último? É... Acho que... Não sei se deu pra entender o que eu pensei. Eu vou, se eu puder, usar o Chaka Control pra usar a minha areia e limpar todos os vidros. Não, é uma ajuda. É como se eu tivesse vários braços segurando várias esponjas ou como, não sei o que que tem naquela... Eu vou usar a minha areia pra pintar o lado de fora. Tá, tá. Eu permito. Pode fazer um teste de Chaka Control, tá? Vai fazer um tentáculo de areia. É, vários assim, tipo, várias caudas. Bem, a torre não é ruim, exatamente. Tu vai Só que assim É uma torre né É um lugar bem alto E realmente eles querem que seja limpo Todas as janelas Como vocês podem ver aqui Na imagem né Inclusive pelo lado de fora Só me descreve De que maneira tu vai limpar Se tu vai se posicionar com teu corpo Se tu vai usar a areia Se encostar assim na beiradinha Só que ainda do lado de dentro E daí esticar longe com a areia É mais isso? Eu vou estar dentro do andar Todos os andares tem que limpar Então vou estar no primeiro andar Vou estar dentro e a minha areia é do lado de fora Deu por dentro limpando e a areia por fora limpando Com esses resultados então Eu quero que cada um de vocês três role um D6 Um D6? De seis lados né Só pra entender certo Meu Deus Não tem ruim ou bom ou ruim Pode ficar tranquilo Mas o teu foi horrível Não 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 Bom Joe Everett aqui Kira Seguinte Tu utilizou uma tática Que pareceu não muito eficiente Tu estava varrendo isso? Olha que apareceu Olha aí rapaz Cheguei a um Olha aí Faz um teste de recolher baldo de cocô Chegou na hora certa Pior Sobrou essa tarefa pra ti Excelente Excelente Como esperado Bom Eu já te contextualizo aí Eu já te contextualizo aí o Sagichi Só vou fazer aqui uma cena que eu já tinha começado Kira Só lembrando né Tu tentou varrer Utilizando teu atletismo Tua capacidade física E acabou Só fazendo um monte de esforço desnecessário E pouco efetivo Pro teu propósito Correto? Exato Pelo 1 no dado né É Eu tirei 5 no D6 depois Show Tu conhece teu resultado De repente tu vê alguém passando assim Olhando tu fazer aquela Essa cena Né Brutalidade Essa cena assim Desnecessária né Digamos assim Lembrando as vassouras Babaca Tu para assim Cansado né Ofegante assim Do esforço de varrer um Um andar inteiro Nessa maneira Rápida né E tu olha pra trás A Hariki Uchiha Tá te olhando Justamente com essa pose assim Só com um olhar de interrogação Você já varreu alguma vez antes Na sua vida? Aí eu né Ofegante Eu já 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 Eu sou profissional nisso Mas é que Me dá um Dá um segundo É que Eu Essa torre aqui é meio inclinada Eu não tô conseguindo Eu não sei o que tá acontecendo aqui Não tô Não tô conseguindo fazer da Da melhor forma Como eu tô Acostumado Bom Eu Na verdade eu tinha Um pedido pra fazer Pra Algum dos ganhinhos Mas Pelo jeito você está Ocupado E vai levar um bom tempo nisso Não é? Eu acho que eu vou pedir pra outra Eu espero Espero O pedido é o que? É pra ir pra fora lá? Pra fazer alguma missão? Alguma coisa? Eu tô Eu já larguei a vassoura Se eu toco a vassoura Na parede E a Shiro Ficando Em cima da minha cabeça Assim Tipo Com a língua pra fora ali Toda excitada Assim Empolgada também Na verdade Não era pra ir lá pra fora Era pra Me ajudar na cozinha Aí Dá aquela cara de Ah não Eu vou Eu tenho muito Que varrer aqui ainda Então Aí eu pego a vassoura E continuo Quase quebrando ela Ali Me esforçando A cada varrida Ali Gastando Fazendo testes De constituição Ali pra Pra varrer Bom Boa sorte nisso Até mais E ela então Se retira do recinto Eu vou dizer o seguinte Kira Se tu Decidir Terminar de limpar Terminar de fazer Essa arrumação Toda Tu vai levar Um bom tempo Tu vai levar Mais tempo Do que o resto Do pessoal Pra fazer as outras tarefas Porque tu tirou Um natural Mas eventualmente Não é tão inútil Que tu não consiga varrer Só realmente Tá demorando Pra achar A tática Digamos assim O melhor método De fazer isso Beleza? Beleza Show Próximo da vez Foi a Rotar 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 Tu rolou Um 4 E tu tinha Conquistado Dois sucessos Cito disso É verdade Eu imagino Que se eu não sabia Se era ou não Pelo resultado Estava mais inclinado A achar que foram Sucessos Rotaram Então Muito Obviamente Com algumas Abelhas Assim ainda Coladas Assim no teu Na tua roupa No teu capuz Algumas Não muitas Só algumas ainda Que ficaram Da tua visita Às colmeias Novamente Não é um Lugar De apicultura Mesmo Que usa aquelas Caixas Aquela coisa É simplesmente Algumas colmeias Assim espalhadas Pela foresta Tá Tu tá voltando Com um balde Bem cheio De mel E na outra mão Uma cesta Também repleta De frutas Tu se deu Muito bem No teu No teu objetivo E Inesperadamente Tu passa Assim Até que Relativamente Próximo Da 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 torre Já Não tanto Pro lado Da floresta Tu te depara Com o Shin Tu vê que ele Nota Que tu fez Um bom trabalho E ele fala Assim Ah Você aceita Vocês Já botou Vocês no serviço Não é Daí Ela ergue Os dois Assim Aham Não se Não se Preocupem Logo 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 Vocês Já vão Poder Demonstrar Um Um pouco Mais De Na capacidade De vocês E Vão receber Umas missões Mais divertidas Eu garanto É E Ela para Assim Dela Vê se vai Perguntar Um negócio Pra ele Não pergunta Vê se vai Perguntar Um negócio Pra ele Não pergunta Dê se vai E volta Do meu ano Umas três Vez Assim Dela Vira Mestre Shin Sim Eu não sei Se eu posso Perguntar Mas O nosso Sensei Ele é um pouco Drástico No No jeito Dele E Ele 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 me prometeu Viu meus jutsus De fogos Caton Que eu estou fazendo Mas ele nunca Viu Ele nunca quis ver E sempre Quando eu joguei Ele sempre reclamou Ah Então você É uma adepta Do Caton Na verdade Quase Como assim Quase Ela 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 larga As coisas Pro Pro lado Assim E Digamos que O meu O meu clã Nossa habilidade É outra Ela começa A deixar Os insetos Em se sair E não só As abelhas Tanto quanto Os outros Que fazem parte Do enxame Que vive Dentro Dentro Dela Só que Uma das coisas Que Que os meus Acabaram Criando Talvez pelo jeito Que a minha Corrente De chakra É isso Ela começa A fazer Os Símbolos Bases Do Caton E conforme Ela vai fazendo Alguns dos insetos Vão se Iluminando E eles vão Se Superaquecendo Ou se envolvendo Com esse chakra De fogo Junto Daí Ela diz Daí Ele vê Só que Aquele jutsu Que tá incompleto Ainda Que ela não consegue Meio controlar E desanda Coisa no meio E é isso A não ser Que eu vá fazer Algo muito Específico Destrutivo Mas o Isso eu não posso Usar Nada que é meu Tem que Eu tive que Reaprender O que eu quero dizer É que Os Meus insetos Em si Eles funcionam Com o fogo Mas eu não sei como É Eu não entendo Muito de insetos Pra te ajudar Mas Se eu estou por aqui É porque eu Entendo alguma coisa De Caton Só que eu estou Muito ocupado Hoje Mas se você E os E os outros Games me ajudarem A adiantarem Umas tarefas Minhas Talvez eu posso Te ensinar Alguma coisa Depois Ou pelo menos Dar uma olhada Na nossa técnica A técnica Ela quase faz Um caton Para mostrar Para ele Mas Nela Bem lembrando Um tarefa Ele falou Tarefa Qual? Por exemplo Eu já recolhi Os dois aqui Imagino que Os outros Estão terminando De varrer E limpar as janelas O que mais Nós precisamos Fazer Ali na lista Vocês já estão Fazendo tarefas Para você Você entende Bom É uma tarefa Também Relativamente Simples Assim que vocês Terminarem Tudo Então Eu passo Para você Pode ser? Assim Ela só faz Um Aquele Aquele Mega empolgado De baixar A cabeça Assim E pega as coisas E meio que Volta apertando O passo Para já terminar O resto das coisas Que ela precisa fazer Beleza Ela é um pouco Carente Beleza E agora Yas No DC Isso tinha rolado Um Cabelo vermelho Dele é estiloso É por causa disso Que ele usa fogo Ah Porque ele é uma referência Ao Scorpion Pelo amor de Deus Sim, sim Não queria Deixar tão na cara A gente não sei O quanto eu posso Usar ou não O quanto os direitos Autorais pesam A verdade tem Já tive pessoas Caçando o veneno Lá e o tapete lutador Porque eu não podia Usar os Os verdadeiros Perfeito Show Yas Tu Por outro lado Estava mais Atarefada Dentro do Da torre Estava Utilizando ali O que tu tem De controle De chakra Tu sente um pouco De dificuldade Eu não vou te Cobrar em pontos De chakra Mas tu Assim Sente uma Um desgaste Um cansaço Um pouco maior Do que Talvez tu não Tivesse utilizado Tudo isso Foi bastante Cansativa Essa tarefa Mas tu te vê Com a tarefa Finalizada E pra tua surpresa Que a gente Vem te Cruza contigo Pela torre É o comandante O Kenshin Yamazaki Tu vê que ele Vem com aquele Ar de Um ar Assim de chefe De obra Sabe Andando assim Com os braços Pra trás Ele para Fica olhando O que tu tá fazendo Sem falar nada Sabe E depois ele Dá uma Uma Um Sinal de Afirmativa Assim com a cabeça Pra Pra ti Falando De uma maneira Criativa Bom saber Que vocês estão Utilizando As habilidades De vocês Nas tarefas Eu Cansada Cansada Me viro pra ele E pergunto Qual Qual é o nosso Verdadeiro Objetivo aqui Bom Nós sabemos Que Há muitos Inimigos De Konor Bem próximos De onde a gente Está agora Um pouco adiante Começa o território Do país da terra Mas o mesmo Antes desse Há muitas Terras Ainda Cujos donos Seguem Alguns métodos Antigos Quando o mundo Era muito mais Violento Não que hoje Não seja É claro Mas Você já deve ter Ouvido falar Sobre a época Em que viveu Antes da formação De Konor Era conhecido Como A época Dos estados Combatentes Dos estados Em guerra Era Muito Muito raro Que alguém Tivesse a oportunidade De De crescer E se educar De uma maneira pacífica Como aconteceu Com seus colegas Melhor Seus Eu não sei Eu não sei Eu não sei se Eu posso Chamá-los De seus Alunos Os que estão Sob Seus cuidados Você Eu sei que já Nasceu Em tempos De maior De relativa Paz Mesmo que A sua história Não seja Tão pacífica Mas você Deve ter percebido Que as deles São Um pouco mais Do que Você está Acostumada Não é Mas Que tão Jovens Já na guerra Eu entendo Todo O seu ponto De estarmos Em paz E hoje em dia Não estarmos Mais Mas Eles são Crianças Se você Visse O que eu vi No meu tempo A guerra Infelizmente Ela acontece Ela vem Para nós Independente De estarmos Prontos Nossa função Aqui É garantir Que Todas as pessoas Que vivem Hoje No país Do fogo Possam pelo menos Ter o tempo De se preparar De se esconderem De fugirem Nós somos A primeira defesa Do reino E bem Você deve estar Se perguntando Por que vocês Foram enviados Aqui Para ficar limpando Fazendo essas tarefas Não é mesmo? Bom A resposta é bem simples Alguém tem que fazer E daí Vocês usam Crianças Para fazer isso? A menos que Você está dizendo Que os seus Colegas Não são capazes De tal tarefa Eles são capazes De muito mais Do que essas Simples tarefas Como por exemplo Caçar bandidos Eu acho que eles Fizeram muito bem Isso Na nossa Vinda até aqui Eu garoto Eu garoto que sim É por isso Que vocês estão Sobre os ensinamentos De Taikutsu Vocês já devem ter Aprendido Sobre a tarefa De cada membro Aqui da torre E bem A dele é Patrulhar E verificar Se as redondes Estão em ordem Se não tem Ninguém se esgueirando Pela nossa fronteira Se não tem Nenhum tipo De comportamento Suspeito Dos velarejos Ao redor Eventualmente Vocês irão Patrulhar com ele Quando? Desculpa Cortou teu áudio Eu perguntei Quando? Porque essas Tarefas Estão Muito ridículas Eles vão perder A paciência Muito rápido Pronto Eu tenho certeza Que Você E eles Devem estar Cientes De seus lugares Como Ninjas Da aldeia da folha Paciência Ou não Pacientes ou não Vocês Têm que seguir Ordens Acima de tudo Mas eu entendo Vocês Todos concordam Com isso Bom Vocês já devem Ter aprendido Na academia O que acontece Quem não segue As ordens Mas não se preocupe Eu também entendo Que é importante Manter a moral Da equipe elevada Façamos o seguinte Então Vou avisar Taikutsu Que vocês Amanhã Realizarão Uma tarefa Para mim Uma tarefa Que ainda que não Envolva Combate Eu imagino Que seja mais Do agrado De vocês Farão Uma visita Ao vilarejo Fora do País do Fogo Indo um pouco A norte É uma região Onde Não tem Um pertencimento Político Concreto Ela possui Alguns conflitos Mas Não tem Nenhuma Batalha Ocorrendo Nesse momento Vocês só irão Até aquela vila Fazer uma lista De compras Oficialmente Mas Sub Oficialmente Vocês estarão Recolhendo Algumas informações Para nós O que acha disso Um pouco mais emocionante Não? Seria perfeito Excelente Então amanhã No primeiro Raiar do Sol Vocês se apresentarão Na minha sala Sim senhor Ok Então agora Continue o seu trabalho E ele se retire E eu volto a fazer A limpeza dos vidros Beleza Sagichi Tá aí com nós? Estamos aí agora Salve Beleza Eu vou só Te pedir Para fazer As mesmas Tarefas aí Que eu dei Para o resto do pessoal No caso O sensei Ele quer toda Essa lista De tarefas Prontas Ainda hoje E ele Recomendou Que vocês Se dividissem Ao invés de Trabalhar em equipe Mas no fim das contas A escolha é tua Só para te dizer Quem está varrendo Os andares da torre Supostamente é o Kira Mas ele está fazendo Um péssimo trabalho A Yasun Então está Lavando as janelas E a Rotaru Está colhendo frutas E mel Ou seja Falta ainda Levar o lixo Para fora Alimentar os animais Organizar a biblioteca E colher lenha Isso até agora Ninguém Se começou a fazer Eu escolho Uma dessas Ou mais de uma Se tu acha Consegue fazer Mais de uma Também Então O que eu gostaria De tentar Organizar a biblioteca Porque eu quero ver O que tem E o que não tem Principalmente Nas questões Das coisas Que eu estou pesquisando E uma dúvida Levar o lixo Para fora É O lixo Está em um lugar E eu tenho que Enfim Só levar para fora Ou levar o lixo Implica em eu ter que Entrar em todas as salas Eu acho que Levar o lixo Implica entrar Em todas as salas Sim Ah então Com certeza Eu vou querer Levar o lixo Para fora Beleza Então vai fazer Essa como a tua Primeira tarefa Isso Isso Eu vou Levar o lixo Para fora Eu vou te pedir Ainda assim Como eu pedi Para todos os outros Um teste de perícia Essa perícia Pode ser a tua escolha Eu sei que tu deve Estar se perguntando Que perícia Precisa para levar O lixo para fora E eu acho Que dependendo Do que tu quiser A isto Que está tentando Meter um ouvido Ou observar Algum detalhe Dentro da Torre Talvez uma percepção Seja bem vinda Mas no fim das contas A escolha é tua Tu só precisa me dar Um bom motivo Se tu for Se quiser rolar Arcanismo Não Controle de Chakra Tem que me explicar Por que Que tu quer Falar isso E eu tenho Que aprovar Não Mas com certeza Eu vou De percepção Até porque É isso Eu quero Eu quero tentar Estudar melhor O que que tem O que que não tem Na minha espécie Principalmente Se eu tiver acesso Cadê a sala Do capitão Então eu vou Vou tentar Isso aí Beleza Eu vou rolar Pode falar Pode falar Eu vou rolar Só o D20 Aqui Daí depois O meu mais 5 Daí eu Dei os ro rolos do lado É mais fácil Nossa Uau Tá 7 Pelo menos Não Foi um Crítico Que meia Foi um Foi muito Melhor Que o Fira Então Rola pra mim Junto disso Um D6 Aliás Não D6 não Perdão Um D4 A essa altura Ok E dois também Show Perfeito Seguinte Tu Começa Então A tentar A recolher O lixo De todas as salas Tu Passa pela biblioteca Tu passa Por Os demais Cômodos Ali da torre Pelos Aposentos Onde vocês Dormem E Nossa Agora que eu vi Que a gente Tá Uma trilha sonora Que não tem nada A ver Não Eu não tô Na trilha sonora Onde é que tá A trilha sonora Deixa eu mandar É eu botei aqui Tá tocando Um Tchaikovsky Trimassa É É bom Vamos Não Começou a animar E depois Não Onde é que tá A trilha Acabei de mandar No Rovich Último link Tá bom Só não Pause Sim Vai Tá Show Tu começa a procurar Ao redor Tentando Ver se tu consegue Talvez Encontrar Alguma Alguma Informação Que possa ter passado Batida Mas A princípio Tu não consegue Ouvir Nada de muito Interessante Que te Faça Prestar atenção Quando tu chega Pra pegar O lixo Da sala Do sensei Tu vê que a porta Tá fechada Tu bate na porta E ele não Responde Tu vai tentar Alguma coisa Pra abrir Ou tu vai Deixar quieto A porta Tá fechada No sentido de trancada Trancada Tu tentou abrir Assim Normalmente Não conseguiu Sim Tá Eu não sei Eu teria Como tentar No caso De estancar Ela Não sei se eu precisaria De algum equipamento Pra isso Talvez eu não tenha Ou se eu posso Tentar com Sei lá Com um Prendedor de cabelo Alguma coisa assim Eu não tenho Cara É que eu não tenho Eu não tenho Um lockpick Por exemplo Sim É que aí Seria uma desvantagem Por tu não ter As ferramentas certas Sim Mas eu Não vou te impedir De tentar Ah na verdade Eu tenho Um Security Kit Deixa eu nunca ver O que que é Ó Security Kit Pode ser um Pode ser né Deve estar no livro um né Deve estar no livro um Pera aí No Shinobi Handbook Equipamento Adventure in Gear Olha o lockpick Que é o security kit Keeps to pick Ó Pega esse aqui Que tem um Ponto Dali Tu tem um nível Padrão Isso É Eu tenho Por causa do Meu infiltrator Sim Tu tem cinco charges Então E tu pode gastar Uma charge Pra Pick lock Uma ação Baseada na lock quality Mostrado na lock table Faça cinco Desterity Intelligence Ou wisdom Check Versus o DC do lock Achei legal o sistema Daqui Entendeu Sim Dependendo do nível Do lock Onde é que tem Esse nível De lock Agora É mais pra baixo Passa Peraí É Página 33 Aham Boa Hum Ok Cara Eu tô tentado A dizer Que ele Talvez Seja um nível Greater Nível 25 Porque É a Sala Do Do capitão Do chef É Do pai de todos Exato Pesado Lock Tá Aí Eu precisaria Acertar Quantos De cinco tentativas Eu precisaria acertar Quantos Pelo Deixa eu ver Ele não diz ali Mas ele Não tem que entender Ah É que eu tô vendo Quantas vezes Eu tenho que tirar Vinte Em sequência É Vinte Vinte Cinco Três Nada a ver Acho que deve ser Três Mas Queria olhar Aqui pra ver É Fail Da tempos Três Se tu falhar Três Tu perde Deve ser isso Eu perco Então eu tenho que acertar Duas vezes É Não mas não faz sentido Que a por Posso falhar Eu tenho que falhar Cinco E Pelo contrário Então Acho que o por Tu tem que acertar Pelo menos um Tu falha Se tu errar Cinco Não é isso? Não sei também Ah é Porque Não não Tá certo Porque quanto mais difícil Menos eu tenho possibilidade De falhar Tipo O Supreme Só pode errar Um Se tu errou Mais que um Acordeu Tá Acho que é isso É Bom Se tu errar Um Eu tenho cinco Cinco chances De tirar dois Límites E tu pode Ó Tu tem cinco Charge Tu pode gastar Mais uma Charge Pra ganhar mais dois Do teu teste Tá E Aí Vou fazer um Save and Throw De qualquer maneira Não É um teste Ah é É seco? É uma perícia Tu tem que rolar Daí tu escolhe Se é Destreza Inteligência Ou Sabedoria Tá Tu escolha Se for melhor E daí tu pode adicionar Se tu tiver Preficiência Com um Kit Acho que tu deve ter Né Tu tem Tu profissi Não Tu não tem Não tem É Só tem Disguise Kit Disguise Poison Então Tu escolhe Inteligência Sabedoria Ou Destreza Não A minha escolha É ver Que a fechadura É muito complexa Tá Muito longe Do que eu conseguiria Não Não adianta Eu nem tentar Tá Tá muito pra mim Treinar mais E É Não Não dá não Não dá não Tá Já que eu não consigo Na sala do chefe Eu vou Eu vou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Todos os lixos que eu já recolhi Eu vou deixar na porta E vou esperar ele chegar Tu vai ficar esperando ele? Não Eu vou deixar os lixos na porta E vou buscar os outros andais Prazer pra cá Show Enquanto tu tá esperando Então Tu vê Um barulho de rodas Se aproximando de ti E quem se aproxima É a Líder estratégica Da torre Perguntando Posso ajudá-lo? Alô Pois é Na verdade pode Usava Dá pra fazer uma Eu tô ajudando aqui na faxina E Infelizmente a porta tá trancada Não sei se eu teria a chave Pra poder me ajudar Pra eu ir pegar o lixo Eu não posso curtir o meu trabalho Você pode levar O O que você tem O comandante Ele Costuma remover O próprio lixo Não, não Mas É Muito obrigado Mas ordens são ordens Então eu vou É Vou deixar um Um Bilhetinho aqui Eu vou deixar o lixo na porta Eu vou deixar um bilhetinho aqui Dizendo que eu volto mais tarde E vou assinar Eu acho que isso é uma Uma má ideia Não, não, não Me deram uma missão O problema é muito a sério Eu não poderia deixar a missão pela metade O mínimo que eu posso fazer É fazer o serviço completo Você é engraçado Posso te fazer uma pergunta Garoto Mas é claro Você me parece ser um tipo inteligente Você já jogou o Shoggy? Claro Só que não Não, não O Sagi jogou O Sagi jogou O Sagi não sabe como é que o Sagi jogou Galera, só um segundinho Só um segundinho Dois panetro Dois panetros O Sagi O Sagi não sabe nem o que é O Sagi sabe E ele é expert nisso Exato, o Sagi não sabe O Sagi só sabe que o Shikamaru jogava com o Asmi Só sabe que é tipo um xadrez É, que é tipo um xadrez 2, né, cara Xadrez 2.0 Ah, só botar as pedrinhas ali no tabuleiro Tá tudo certo Mas as pedrinhas viram Uma loucura Exatamente Daí tu deixa pro eu do Sagi futuro Resolver Exato Exato Só que eu também não sou o cara mais inteligente Tudo bem Sou minimamente inteligente A gente te ajuda A gente sofre É É verdade, tá todo mundo na torre Eu consigo fazer meu loot mental E a gente pode Split alguma coisa Só a Rotary Não tá na torre Ah, bom Ah, foi na natureza É, ela tá na floresta Voltei A esposa tinha chamado ali Só fui ajudar ela com o negócio Bom, é tudo não Ela me pergunta se tu já jogou o Shogi O Sagi já jogou, tá? Sim, sim Já joguei Jogava com o meu pai Entendi E você se considera bom em Shogi? Bom Eu diria que é algo muito forte Mas eu sou melhor do que ruim Já é um começo Vamos fazer o seguinte Primeiro Termine a sua tarefa da maneira que eu lhe disse Deixe que o comandante irá levar o seu próprio lixo Você leva o restante E depois aparece na biblioteca Para a gente Para a gente Jogar uma partidinha de Shogi Que tal? Perfeito Mas Se alguém reclamar Que eu não fiz meu serviço completo A culpa é toda minha Perfeito Aí eu penso Assim que eu gosto Não é culpa dos outros Vai ganhar até um E aí Então eu pego o lixo Não vou deixar na porta E sigo Beleza Ok Após isso Então Todo mundo Todo mundo No caso Sagi Rotaru E Yasuo Terminaram as tarefas Que vocês tinham começado Pelo menos Vocês todos Vocês três se encontram E vocês acabam percebendo Que o Kira Ainda está Na tarefa de varrer Então vocês vão até ele E agora estão os quatro No mesmo ambiente Cada um de vocês Teve um encontro Com algum Dos NPCs Ali da Do local Acabaram descobrindo Algumas coisas Conversado E alguns de vocês Têm algumas tarefas A mais para fazer O que vocês fazem agora? Eu não sei se eu terminei De varrer Acredito que não Enquanto eles estão ali comigo Eu estou varrendo ainda Podre de cansado Conversando E na verdade Seguindo o que Enquanto ele faz Exato Daí eu ali Me esgualepando Depois de três Vassouras quebradas A gente muito indignado Olhando pra ele Ao mínimo Eu preferia não Não Alimentar os pássaros Geralmente Eles acabam me atacando Mas eu posso organizar A biblioteca Bom Eu vou ter que ir pra biblioteca Igual Deixa que eu organize a biblioteca Não te preocupe Ela vai Minha rota Eu salvar E vai reto Bom Antes disso Antes de ir pra biblioteca Já que o Kira O Kira tá varrendo ainda Eu me transformo no Cantor do Molejo E começa a cantar Olá Atrás dele Me diga onde você vai Eu já não tô mais Varrendo Varrendo Eu tô tipo Me arrastando com a vassoura É isso que eu tô fazendo E a Kira provavelmente Tá de um lado Com a barriguinha pra cima Dormindo E eu tô ali Eu não consigo nem falar Mas estando cansado Que eu tô Tentando varrer o resto Que eu preciso Mas tá difícil A Kira tá espanando Ela tá dormindo já Ela nem tá ajudando Ela é esperta Bom Enquanto vocês são todos Reunidos O Taikutsu aparece Ah Eu tenho quase certeza Que vocês já devem estar Com tudo finalizado Já que estão Tendo tempo pra conversar Entre si Não é? Quando ele aparece Eu deixo O seu cara do bondejo Instintivamente Eu deixo Quer dizer que eu posso Ir até o mural E verei todas as tarefas Concolhidas Já Não passou do meio dia ainda Na metade do dia, né? Isso Daí ela disse A Rotaru Eu disse Não Eu tô indo pra Pra biblioteca Completar uma das que falta Eu vou organizar os livros O Kira tá ali Só mais Duas horinhas Aí eu termino aqui Calma, calma Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Tô ali Vai Bom Eu quero ver este lugar Brilhando E espero que tenha Me obedecido E não tenha Atrapalhado ninguém Nesse meio tempo Não é? Eu digo Bom, você assim Eu estou fazendo as tarefas Mas infelizmente Fui convocado Pra uma missão Ultra secreta Pela Senui É isso? Isso Isso Pela Senui Então eu vou ter que Ajudar ela ali Na biblioteca Esse desafio é muito importante Mas eu recolhi o lixo Então É Tenho certeza aí De que até o fim do dia Vai estar tudo resolvido E agora Se me dá licença Eu vou passando Hum Bom É uma pena Para os demais Vocês estão com menos um É Nada diferente do normal E a Rotary Saiando Ô Rotary Tu tá indo pra biblioteca? Sim Não Deixa a biblioteca comigo A Rotary Ela não sabe de nada Especificamente Tá bom Quando eu vejo Que a Rotary Eu vou rotar Eu estou indo pra biblioteca Já senui Me chamou Então deixa que eu organizo A biblioteca E quando eu vou lá Faz alguma das outras atividades Fecham? Ela olha assim Medindo Ela olha pro lado Ela olha pra ti Lembra a última vez Que a gente teve um Um desacordo De como a gente ia agir Lembro E nós concordamos Em discordar Nós podemos manter Essa discordância Então Ou tu quer chegar Num Em um meio termo Mais agradável Que termine Com todos nós Recolhendo as tarefas Porque eu imagino Que tu não vai fazer A tarefa Vai começar Quer dizer Ela aponta Ela aponta Porque nós já estamos Com uma menos Tá Aí eu Aí eu Fico com ela Eu estou muito ofendido Tu acha que eu não vou terminar É uma tarefa Pode vir Tu começa a enrolar A Rotary Olha assim E começa a baixar a cabeça E vai tipo E começa a se deslocar De novo pra biblioteca Como se tipo Tu vai ficar Usando O conversa Ela vai te ignorar E vai voltar A fazer o trabalho Não, não, não Rotary Peraí Eu tenho que ir pra biblioteca mesmo Estou falando sério A Sanui Me chamou pra ir lá Não faz sentido Nós dois Fazer a mesma coisa Tu mesmo disse A gente está Hospitalizando o Cristo A gente está com uma menos A menos É claro Que tu não te importe Em não fazer a missão Que o Sansei mandou Mas aí fica a teu critério Uma pergunta O Alimentar os animais E colher a lenha É meio próximo? Olha Relativamente sim Mas A lenha é um dos mais demorados Nossa Imagina se a gente tivesse Algum genin Forte De fora ele ir com uma garra Pra cortar a lenha Seria tão útil Bom Saga Cada vez menos Eu sinto que eu posso Confiar em Em vocês Isso não é algo Bom pra um grupo de ninjas Então Ela dá um passo pra frente Ela tira Os óculos dela Daí ela vê Ela tem os olhos Um pouco arregalados Demais Ainda mais Pro tamanho dela Então por que Tu não fala Exatamente Por que Que tu vai Enrolar com a mulher Lá E fazer coisa Ao invés De realmente Trabalhar E é bom Ser um ótimo motivo Porque tudo Que a gente não precisa É ter mais motivo Pro sensei Não deixar eu Aprender O meu capão Mas o Otário Isso é óbvio Pode a não ter parado Umas abelhas Já ao redor de ti O Otário Mas eu consigo Fazer os dois Vamos lá Tu pode até não gostar De algumas lesões Mas até agora Eu não deixei esse grupo Na mão Em nenhum momento De nenhum Qual o motivo Qual o motivo Qual o motivo Qual o motivo Se tu não disser O que tu tá atrás A gente não tem Como te ajudar Então qual o motivo O motivo É que eu encontrei A Cessi Sanui Ela pediu pra mim Na biblioteca Com ela Depois Ela põe os dois Dedos na tua boca Assim Não Tá muito nojento Eu não vou deixar Eu não vou deixar Ela vai Tu recua Assim Ela sai Qual o motivo Mostra que tu é realmente Algo Do grupo Como tu diz Pra não se ajudar Então Diz o que tu precisa De ajuda A gente te ajuda O que eu preciso É ir pra biblioteca Ela disse Tu não É só isso Tu não vai ter Nenhum outro motivo Nenhum outro Nada que tu vai dizer Tá bom Então Tu quer ir pra biblioteca Comigo E conferir se eu tô mentindo É isso? Não É isso? Nunca menti Nunca menti Nesse grupo E foi pego até hoje Tá E aí Tão duvidando de mim Esse é o tratamento Que eu recebo Eu não acredito nisso A parte boa Da gente conviver Com Com pessoas Como Fui o Kiba Que a gente sabe Que tudo que sai Dali E ela aponta Pra tua boca Eu dou outro passo Pra trás Eu não vou arriscar De chegar perto Não 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 é nada real É tão falso Quanto os jutsus Que tu usa Pra parecer Maior Do que tu realmente é Ainda bem que ela fala Do Kiba Não do Kira Do Kira Desculpa Não esqueci É uma letra A diferença Eu tô olhando De novo Excelente Na mesma hora Eu me transformo No sensei E Eu vou fingir Que eu não ouvi isso Não vou aceitar Que duvidem Minha palavra Sou aqui O Mais verdadeiro Desse de todas as pessoas Nessa torre E quero ver Se alguém pode Provar o contrário E agora Com licença Que eu tô atrasado Eu Transformo em mim De novo E E E vou pra biblioteca E vou Só vou Mas quiser vir junto Vem também Vai dar Vai dar guerra A Primeira guerra ninja Foi isso aí Segunda 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 Olha Ela Suspira fundo Quando tu vai fazer A A menção De De ir pro coisa Ela só faz um O Kira com a cabeça E sai correndo Na tua frente Eu vi quem vai mais rápido Hã? Não Quando eu vejo Tu vem Eu vou acelerar o passo Eu vou ser mais rápido Sim Testes Nós vamos Correr Nós vamos Run to the hills É Eu ia muito Eu ia muito Intervir nisso Mas é que eu quero Muito ver vocês dois Brigando É que vai ser muito engraçado Porque os dois São muito patéticos E os dois São muito Queen Athletics Exato Eu queria intervir Mas eu tô achando isso muito legal Eu vou fazer uma compensação de teste Para ver quem chega primeiro Óbvio É isso aí 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 Meu Deus Isso tá muito legal Não sei Eu não sei Eu tenho uma ideia melhor Eu acho Excelente 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 Vai ser horrível Vou mandar o D20 O meu é menos um Tá O meu também Meu Deus Caraca Corri na veia Do average Comeu poeira Uma coisa Como a Não vou fazer Isso é muito tacanagem Não estamos nesse nível Ai Os dois Antinho e diabinho Da Iaço Quando eu vejo Que a Que tu Tipo Como a Rotaro Começou na frente Né E tu em si Vai passar ela Quando tu vai passar Tu só vê ela puxar Um frasco De De alguma coisa E botar na boca E quando tu Né Quando tu passa Na frente dela Só vem um Gas Roxo Em volta Em tudo E tu Por Por favor Né Faz um Deixa eu ver Qual que é o teste Constitution Save Entrou com desvantagem Por favor Nossa Eu Tá Só Quando eu percebo Isso Tá Eu boto o link Mental Entre o grupo A gente vai matar O Kira O Kira Recebe isso Deitado Em cima da vassoura Que eu não aguento Mas vai aí Ah não Ó João É melhor Pra ti É melhor É um carisma Você me entrou Só que é com desvantagem Eu uso o dado Da esquerda Que é mais fácil A vida Os dois é mais seis Vamos ver Tá então Não dá nada Que é uma barulha Mas funciona Caralho Olha isso Ó A vantagem Mais seis Tá O teste Sim Nossa Quanto deu Porque é um genjutsu Tu precisa saber 22 É 22 deu Não é crítico O sucesso Tem que ser Por um Não Por três Tu resiste Aos maiores efeitos Tá Mas Tu ainda Se sente um pouco Envenenado E o que Como é Que isso me afeta Ah não Tu só fica Ruizinho mesmo Mas o Incite Causaria um Um pouco de De dano Mas não é nada Ah Não Na verdade Eu tenho que ver Porque eu não sei Quanto é a diferença Eu acho que tu foi Pro sucesso crítico Tem uma Eu não lembro o quanto Que é o Que o genjutsu Tem fases né É cinco É cinco É dez Não É É É Tu passar E o sucesso crítico É tu passar em cinco Ah não Então teu cinco Eu acho que deu mais de cinco Já Deu Deu seis Então Tu não passa nada Se fosse Dez Eu ainda tomava Um normal Só passou no meio Do Só passa no meio Assim Caralho Chega Correndo E ela chega Esbarrando Atrás Do cara A rotária Vai me matar Eu falei A rotária Vai me matar Tá Aí Então tá Quando eu tava correndo Tentou meter O negócio Eu me viro pra ti Eu vou Eu vou botar Um genjutsu Eu vou Eu já tinha pensado Em fazer isso Outra vida Cadê agora Não tava Aqui ó Vou te deixar Vou te dar um Meus temos de meter Medo Aham Aham Ah faz aí Vamos ver Wisdom Save and Throw Yeah Meu strong suit Aqui Aham Tá aqui Não é ruim Achei que era pior Olha Rajeada Opa Não Botei o errado Tá É 18 É 1 a menos Tá Deu 18 Calma aí Cadê minha Não acredito Tudo isso é só pra ir Na biblioteca Tudo isso Só pra ir Não Tudo isso porque o Teimoso Não quer falar Quando tu botou O bagulho mental Tu botou na Shiro Também Não Não Eu ainda não consigo Botar a Shiro Cara O save DC Deve ser 14 Aliás Eu botei a Shiro Porque dessa vez Eu não coloquei A Rotary Ah A Rotary Vai me matar E deixar o de fora Tá Tudo bem A Shiro gosta mais de mim Do que de Chitar de bolsa Exatamente Esse é o motivo Pra eu saber De onde Porque O Kira Não conseguiu Se mover do chão A Shiro Né Cadê Vamos ver Sucesso É 18 É sucesso Tá Só não Não ficou com medo Não ficou com medo Safado Como eu perdi A gente dormiu Isso é no dia seguinte Sim A gente tava 100% A gente tava full Sim Tava Agora gastou Shaka Agora gastou Shaka Gastei Shaka Daê Tá bom Eu não consegui te deixar aí mesmo Mas eu vou chegar primeiro Não Ela disse Última chance Não Não Já fui Ah não É porque tu tem que parar Pra usar ganjudo Tu tem que parar Não Eu não preciso parar No meu Vai agora É porque Tu tem que me olhar Né Então tu deveria parar Correndo de costas Correndo de costas Boa Passei por todos os corredores aqui Recorrendo lixo Passei por esse lugar Com a pau na minha mão Uau Passei recorrendo no lixo Ah eu vou tentar mais um Só porque eu posso Né Não Eu já fui embora Sim O atletismo foi muito superior Muito superior Já cheguei agora A Yasso e o Kira Estão vendo vocês ainda Não Só saiu os dois Um tentando Os dois falhando miseramente E tentar fazer alguma coisa Com o outro Não saiu correto E daí chegando Tipo Por acaso Por acaso Quando Deu O A mensagem ali Ah A Shiro Quando ouviu A mensagem Tipo assim Ah Rotara vai me matar A Shiro Levantou a orelha E saiu correndo Tá Quando ela viu Que Que tava Vocês dois Meio que lutando A Shiro Vai tomar Partido Pela Rotaro A Shiro Pode tentar Derrubar O João No meio do caminho Tá Mas só uma coisa Quando eu falei A Rotaro Não foi Assim ó Gente A Rotaro Vai me matar Foi de verdade Foi Mas ela viu Que vocês Estavam brigando Ela viu Não Vai explicar Pro cachorro Que não foi de verdade Exatamente Mas a gente A gente tava lá No mesmo lugar Aí eu saí Na frente E tu veio atrás A gente foi discutindo Daí a gente discutiu um pouco mais Tipo sabe No outro corredor E depois a gente saiu correndo E tentou os negócios Então a gente tá com uma Uma certa distância Aí já Ou já tem outro andar Já Talvez Ou talvez o cachorro É muito mais rápido Que nós Pô Eu não tenho dúvida Ela é rápida Bota a Shiro Pra fazer uma teste Atletismo aí É Só quantas vezes Eu vou fazer uma Ela anda A 30 feet Ah eu também Ela corre que nem Nossa De boço É Tá Então é a mesma coisa Só que ela vai correr Ela vai dar dash Ao invés de ficar parando Pra tentar Truplicar os amigos Exato A ação dela É É o dash Deixa eu ver aqui Aproveitando Que Quando eu vi que a Shiro A Yasu Quando viu que a Shiro Correu A Yasu Sai correndo também Tá É todo mundo Chegar na biblioteca Estupicado Tá tudo certo Não Tá tudo ótimo Tá preciso fazer algum teste Peraí Ou Do que? Da Shiro? É Cara Ela vai usar Tipo O dash Tipo assim Gastar a ação dela Pra andar Acho que é o dobro Mas ela É É que a gente Não tá em iniciativa Faz um teste De atletismo Contra o resultado Dos demais Ali Pra ver se ela Ela não tem atletismo Mas ela deve ter mais Ela tem sim Ela tem assim Creatures, skills, athletics Ela deve ter mais força Do que oito Que é o meu e do Sancho De três Cinco Porque ela tem nojo de destreza Então é cinco Tá Deixa eu pegar aqui Atletismo não é força? É É Não sei qual é melhor ou pior Caraca Ela é muito boa Cara Eu vou se atropelar É o cachorro empolgado Daquele que vem correndo Sabe Na verdade Ele não quer te pegar Ele só tá Tipo empolgado demais Ele só te derruba Só quer brincar Eu vou aproveitar E como eu saí correndo Atrás da 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 Não Não é o nome do cachorro? Shiro É Shiro É Shiro Eu vou fazer o meu atletismo Também Tá Já que eu saí correndo Atrás dela Não era pra ela correr Tão rápido Assim Eu não sei correr Vai correr Na mesma vontade da Rotaro Olha só Pelo lado Eu quase tentei te ajudar Mas tá difícil Nossa Quando a Rotaro Tava com a desesperança Que ela disse Eu não acredito mais Uma coisa que eu não vou conseguir fazer Mas minha vida Não há droga Tá tudo errado E daí vem A Shiro Como vem Um anjo Nevado Fica Correndo E atropela O Saki Essa corrida Eu consegui enxergar A Rotaro E qual é a resolução final? O que que a Shiro Foi fazer mesmo? Foi só tipo Agarrar? Tipo Derrubar na chama? É Ela foi tipo assim Querer derrubar ele Entendeu? Ela foi pra Alcançar ele Derrubar ele Pra fazer a A Rotaro Passar Ou bater nele Entendeu? Tipo Ela viu que eu tava Uma guerra E ela viu que o Saki Tá batacando ela Então Ela vai tentar Evitar com que ele Tipo Ganhe dela E que ele ataque ela Então Tipo Ele vai fazer alguma coisa Pra derrubar Assim Normalmente Eu deixo Os combates E os atritos Entre players Pros próprios players Resolverem Pra não ficar aquela coisa Assim Mas vocês mesmos Decidiram aí Todas as Basicamente Todas as rolagens Então Só vou dar o resultado Final do que o dado Disse Não Não foi contra Não teve Uma DC Mas um Os resultados Um contra o outro Decidindo então Quem iria Para a biblioteca Rotaro E Sagichi Tentaram correr Pra ver quem Chegava primeiro Rotaro Vendo que não Conseguia Superar O Yamanaka Na pernada Tentou alguns métodos Utilizando Seu chakra E seu conhecimento Seus jutos Mas Mesmo assim Sagichi conseguiu Resistir As manipulações E só foi ceder Então Quando Shiro Um cachorro Que não é muito grande Mas Definitivamente É treinado E é Poderoso A seus próprios Meios Pulou E Pelo menos Com o impacto De sua corrida Derrubou O Sagichi No chão Sem machucar Sem causar dano Nem nada Cara Eu to Fala E ai Quando 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 O Sagichi Caiu Assim Ai Só da Tipo A Hashiro Parou Se arrastando Assim Tipo De costas Assim Pra ele Latindo Assim E se arrepiando E rosnando Pra ele Assim Enquanto A Rotaro Passa reto Achei que Te ia dizer Lambendo A cara dele Não Não Ela ta Ela ta Ela ta Após Pra deixar A Rotaro Ganhar a corrida E A Rotaro Passa reto Só pra deixar E pode ou não Ter deixado Uma meia doze De insetos Que faz o canje Do Arro Né Nossa Cara Eu viro Pra Shiro Eu Aponto Os dois braços Pra Rotaro Ela literalmente Tentou me envenenar Literalmente Ele ta Me derrubando Eu estou falando Agora Não to Na mente De ninguém Eu estou falando Pra Shiro Porque eu sei Que ela vai me entender Apesar de quando Ela Aí Quando ela Ta meio ali Rosnando A coisa Ela Pega Para Assim Senta Bota A cabecinha Pro lado Assim E fica ali Tipo Sem entender Assim Sentadinha Na tua frente Rodaro Passou reto Não ouviu Isso Óbvio Ela Agora É isso Aí Pobre Zila Tão Inocente Então Levanto Né Levanto Né Ela foi induzida Ao erro Ou não Por ti Mesmo Por ti Mesmo Eu sou Meu próprio Vilão Por isso Que eu perguntei Eu perguntei E o João Ainda disse Não Eu consegui Não Tô Botando A Rotara Botei A Shiro Tá Foi pior Acontece Acontece Maravilha Rotara Chega Primeiro Na Na Biblioteca Encontra A A Senui Sentada Né De frente De uma mesa Com um Tabuleiro Né Que Eu imagino que todo mundo saiba Né Mas Talvez É o pessoal da live Então Um tabuleiro de shogi Que é popularmente chamado De xadrez Japonesa Um jogo bem parecido Com regras até De movimentação De peças bem Semelhantes Com algumas diferenças É claro Mas No geral Lembra bastante Assim A ideia Ela Só que Enquanto isso Vamos Focar no O que vai acontecer Com os outros Já que a gente Passou bastante tempo Nessa 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 saga De Quem ganha A corrida Até a biblioteca E Só que Antes disso Galera Vamos fazer uma pausa De uns 5 minutinhos Aí Pode ser Uma pausa rapidinha E já Voltemos Tchau 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 É, eles já são super dotados Se virem Bom Nós já decidimos quem chegou então primeiro na biblioteca Quero saber dos demais Algumas tarefas a serem cumpridas Vocês vão focar nessas tarefas Vocês vão fazer o que? Kira, assim, tu ainda não terminou a tua Eu capotei Tipo assim, eu tô Eu tô dormindo e sendo a vassoura Eu não consigo mais me mexer Não, tu tá te esforçando minimamente Não, não tô mais A gente vai ter que varrer também Além das que a gente não fez Pode ser, porque eu não consegui Tipo, varrer que é dois andares Dos 288 da torre lá Dos 20 Tá Depois que decidir a Yassa Eu vou continuar indo Essa Yassa chegou primeiro A gente vai ainda ter duas tarefas Cara, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou chegar na biblioteca Na forma do Willy Wonka Antigo Obrigado Oi? O original O original, exato Só pra eu poder Me apoiar o cotovelo Em algum lugar Botar minha mão na cabeça Fazer aquele meme antigo Eu vou dizer Então, realmente estão esperando, né? Nossa senhora Vai testar o que, João? Pra fazer isso? Nada Eu posso fazer Posso fazer o Hang Nojutsu Liberar O que eu quiser É da classe, né? Ou é do teu clã Alguma coisa assim É uma malandragem Por causa do especialista Em game Nossa Uma das minhas miragens Hang Mas eu não cheguei ainda Então Tu não vai fazer Nenhuma das outras tarefas É isso mesmo É, eu estou indo Fazer tarefa Conversar com a pessoa Assim, eu não menti Em nenhum momento Sim Não, não é esse o argumento O argumento é que tu não ia Fazer o negócio E tu não ia dividir com a gente A coisa Ah, o Otário Tu não está ouvindo Tá Eu estou pensando Eu vou continuar aí Ah, sim Eu estou fazendo É, desculpa Eu estou muito ocupado Fazendo a tarefa Que a gente precisa fazer Ao invés de ficar enrolando Ah, sim, é verdade Eu fui derrubado Por um cachorro E sentado Agora a culpa é do cachorro A culpa é tua Do cachorro, inclusive Ah, já que eu não consigo Não consegui correr A ponto de tentar ajudar Os meus Qualquer lados Sei lá Eu virei As costas Tentei correr Não consegui chegar Eu virei as costas E pensei Vou fazer essas malditas tarefas E eu fui em direção A alimentar os pássaros E dogs E daí depois Se eu conseguir Se eu não falhar Eu vou colher lenhas Já que, né O Kira está Morrendo na vassoura Os dois estão brigando Para ir na biblioteca Perfeito Você quer usar qual perícia Para essa atividade Ah Não precisa usar Meu Chaka Control Agora, né Você quer só alimentar É muito pássaro E muito cachorro Olha Não É considerável Que tu vai passar Um tempo ali, né Não é Muito, muito É animal handling Talvez É animal handling É o ideal, né Não precisa nem Explicar Mas Se tiver alguma outra Uma ideia Não, não Vai ser Ela é alto mesmo Ah, não Já achei aqui Dele ser isso que eu já sei Lidar com a minha ficha, tá bom Ah, ensinei bem, ó Meu Deus Mano Ok Vamos, mano O pessoal já está indo para a segunda Ou terceira tarefa Se tu quiser terminar essa De varrer Tu vai ter que fazer mais um teste agora Tá Que teste que eu faço Pode ser o mesmo Se tu quiser mudar a tua tática Muda, pelo amor de Deus Muda Tu sabe que tu não vai conseguir É que o truque dele é bom, né Será que ele rolou mal Vai ser isso aí Vai ser um de novo, quer ver? Não vai levantar não Tapa na cara Olha isso, cara Não é possível Cara É só É sério Muda A tua estratégia Eu tirei um É isso que eu tirei De minhas rolagens Cara Eu já entendi Eu capotei Eu dormi E não terminei Minha coisa A gente pode matar O cara Mata esse aí Não mata o outro não O Kira Mata esse O ultima vez que ele levantou O senhor Pegou a vassoura Com toda a força E se enfarreu Aquilo saiu Aquela poeira voando E ele caiu E desmaiou dormindo E é isso aí Que o Kira tem aí É bem provável Se tu matar o Kira Ninguém vai sentir falta Hoje ninguém O pessoal é capaz De te agradecer Depois Hoje É uma ideia Pelo amor de Deus Quando eu fiz A última coisa Eu varri Aquela poeira Pra cima Quebrou Quebrou uma janela E sujou o resto Das janelas Daquele andar Lá Vai ter que Futa de sacanagem Eu vou ter que E limpar os vidros De novo Eu quero divórcio Eu falo É uma ideia É uma ideia O mestre acata Se ele quiser Pode só ficar quieto É óbvio Que ele vai Acatar isso Eu vou deixar quieto Por enquanto Só pra criar um Suspense Quero divórcio Quero divórcio Nossa Que horror É um RPG onde as pessoas É um RPG onde a gente Pá Aí não sou A gente era um casal legal E tem que ser Jogado de RPG uma vez É Não Quando eu Eu não ia Eu ia tentar Não fazer Mas ele Meu inimigo mortal Nesse jogo E já tinha decidido Daí ele faz isso Pra que? Não começa Nem falou Se vai ser ou não Calma Ele vai fazer Uma ideia muito boa Eu faria Por exemplo Eu faria Cada vez mais O Sagi Se a gente ficar com o Kira Nós somos Incompreendidos Eu Vai se segmentando O time Qual vai ser a Katsuki A gente só vai A gente tá separando O clube do Bolinha Isso é verdade Ah Ah Shiro Vai ficar pro nosso lado Uhul Yes Temos Shiro Temos abelhas É o que importa É o time dos pets Mas Sagish Uma dúvida no ar Tu foi deixado pra trás Tu foi impedido Pros teus companheiros De ir pra onde Tu queria ir Independente de perder a corrida Pra rotar Tu vai ir pra biblioteca Igual Ou tu vai procurar Outra coisa pra fazer Não Eu vou pra biblioteca Pra rotar o B Que eu não estava mentindo Então com certeza Eu vou pra biblioteca Vou lá Eu vou jogar Eu não vou chegar De hudimunca Não Como a Só vou lá Aí quando eu chegar Só porque a rota Eu vou falar Eu vou falar pra Eu não quero Eu não vou gritar Mas eu vou falar alto Pra ecoar Assim Falei Tensei Senuri Que bom te ver aqui Me esperando Exatamente Como havíamos combinado Anteriormente Eu vou puxando a cadeira Beleza É Então Tu não consegue Porque a rota Tá jogando com ela Eu ia te perguntar isso A rota Chegou antes A rota Eu ia te perguntar isso Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Chegou tipo Trinta segundos Antes Eu não fui mantido Refém Eu sei Mas é o suficiente Pra sentar numa cadeira Antes Não é Tu chega Tu fala isso Pra dizer que ia trabalhar Não é o que a rota Vai fazer Mas é o que tu merecia Porque a rota Não ia fazer Ah Poxa Não Ela não ia fazer Porque ela Ela não quer Deixar de fazer a tarefa Porque ela sabe Que ele não vai fazer a tarefa É isso? É só Daí ela chega Só Vim correndo Daí ela Antes faz Uma mesura Eu vim arrumar A biblioteca Daí ela Ela olha Imagina que depois Que a tarefa estiver pronta Nós podemos Posso liberar Pra senhora Se não for atrapalhar muito E daí ela Começa A organizar Porque a intenção da rota Não é fazer negócio Ela só quer arrumar O negócio E os outros Ficam fazendo as outras coisas Ao invés de E não dão nenhum motivo Do rumo É Mas o Rotaro Tu chegou e tu foi convidada Pela sensei Pra jogar igual Tu vai jogar uma partida Pelo menos? Isso eu não sabia Essa parte não tinha Hum Mestre é a melhor pessoa Ela literalmente Quando chega E a Rotaro Fala Ela convida Pra jogar Tu é a primeira pessoa Chegada na biblioteca E ela já estava Com o tabuleiro pronto Ela estende a mão Assim pro Pro assento da frente Pra tu Putz Basta Ela convida Oh Faz uma Ver o que a Yasa Vai fazer Enquanto ela A Yasa Tá fazendo É Eu queria mais um tempo Pra ver se votaram Realmente Eu queria ver O quanto ela Tá brava Com o site Daí ela Ela demorar Pra responder Ela Ela Já sei Ela vai sentar Né E E Vai Ela vai Sentar E perguntar Se ela pode começar Ela Por que não Daí ela gira Seu tabuleiro Daí ela 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 pega Ela põe a mão Na primeira peça No primeiro movimento básico Que tu se aprende Né E ela espera O Sagi chegar Quando o Sagi Chega Ela põe a peça Pra frente E ela diz Foi um ótimo jogo Mas infelizmente Eu tenho que Arrumar a biblioteca Que é a nossa Tarefa Talvez depois Que nós terminarmos Mas eu agradeço E ela olha Pro Sagi Né Quando ela der Minha peça da derrota E E ela agradece Que foi um ótimo jogo Interessante E ela vai arrumar a biblioteca Muito interessante Tem certeza? Eu posso falar com o seu sensei Depois Rotar Eu estava Eu estou em busca De novos parceiros De jogo O O restante Da Da torre Já se cansou De perder pra mim Então É bom ter Pessoas novas aqui Pra eu Não Não enferrujar Meus conhecimentos Ela diz Ela Ela faz de novo Uma mesura Bem Bem exagerada Por respeito dela Ela diz Eu adoraria Mas Primeiro Eu preciso terminar As tarefas E essa é a nossa prioridade Primeiro nós fazermos as tarefas Que nos foi Ordenado Como ninjas E depois Eu Eu creio que posso Causar um Um desafio Inesperado Pois talvez O novo estilo de jogo Que eu conheço Seja diferente Da Da Mestre E daí Ela volta E vai começar A fazer Arrumar uma coisa E ela olha pro saguixi Então Bom Ainda Tô esperando Pelo nosso jogo Então Eu Puxo a cadeira E digo Mas é claro Estou aqui Exatamente Para isso Vou ignorar Esse show Essa performance Acabei de ver Da rotada E vou Vou jogar Sabe a pecinha Que ela botou Ali Quando tu levanta Tem escrito Arro de novo Com os insetos Não As peças Não são tão Vergas Assim Sim Sim Eu lembro Eu sou pequenino Ia ser legal Mas era uma abelha bebê Era uma abelha bebê O que que eu rolo Para arrumar a biblioteca Olha História História Uma boa Eu ia dizer Uma investigação Porque tu tem que fazer Um estudo Porque tem que ser organizado Então Eu ia pegar Porque história É uma coisa Que a rotada Em si Ela conhece Então talvez Ela sabe mais A ordem cronológica Das coisas Daí ela tem mais Ótimo Motivo Pode ser Pode ser história Esse é um Esse é bom Ó Opa Eu botei dois mais Vai dar uma Largem Nossa que demora Aí ó Não Foi bom Foi bom 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 É Rapaz A moral Que a rotada Ela não é tão Fora dos lugares Mas ela estuda bastante Show E por fim Assim só uma coisa Se a rotada Acabar Né Ela vai Em tempo hábil Ainda né Tipo Antes do final Do dia Ela vai né Pedir licença E vai sair Pra correndo Tentando fazer Mais uma das tarefas Se ainda Se tiver tempo Essa é a moral Beleza Ok E pro Sagichi Faltou O O jogo Então Contra a Sensei Correto Correto Tu não tem Kit de jogos Como Proficiência Né Não Nem sabia que tinha isso É no D&D Tem Agora boa pergunta Se no Naruto Eles Talvez tenha Mas né A espada não tem mesmo É o conceito de estratégia Vai Conceito de estratégia Exatamente Ele não tem os O kit de jogos Deixa eu ver se tem Em outro lugar aqui Equipamento mudando Não É só coisas Chatas De 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 ninja De min Maxer Tá Perfeito Ok Existem Digamos assim Duas maneiras De jogar Esse jogo Um Estratégico Inteligência E outro Seria mais Digamos Intuitivo Né Lendo um pouco Assim As intenções Do adversário Indo mais ou menos Com Digamos assim Com o sexto sentido Que daí seria por sabedoria Não tem uma perícia Específica Que tu possa usar Tá Mas No caso Se tu tivesse ali Então A proeficiência Com o kit Acho que não Não tem listado Nenhum background Né Então Vamos dizer que Que nenhum de vocês Tenham Mas que vocês Podem Adquirir Com treinamento No No Downtime Mas Dito isso É Inteligência Ou sabedoria A tua escolha Cru Tá Eu posso Só Ó Tá Me disse Cru Mas Pela 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 característica Que deu Principalmente Da sabedoria Eu não poderia Tentar um Insight Olha Eu deixo tu fazer Um insight Prévio Pra tu Possivelmente Ganhar uma vantagem Mas O teste Da jogada Vai ser Vai ser Cru Tá Mas Primeiro Primeiro Aqui Vamos botar Trilha sonora Pro jogo Aí Pera aí Onde é que eu tenho Que clicar Pra pegar Trilha sonora Agora eu vou ver Vai botar No rotante E vim Você já Posso Feitar Tá Eu vou É mais 5 Tá Eu vou Rolar o devite Então pro insight Parece que eu vou ter Uma vantagem Ó Vim então Hein Fizer 15 Mais 5 Deixa eu ver O teu teste O teu insight Vai ser contra O meu carisma Então Deixa eu ver Se tem Cadê um bonus Por eficiência Caraca Tudo isso Oh não Oh não Coisa que ninguém Que eu ouvi o mestre Dizendo Nossa Que eu ouvi o mestre Que eu ouvi o mestre Tá É isso 2 Mais 4 6 6 Ah não Mas o teu Era 20 Né É 20 20 Ok Então tu ganhou Uma vantagem Sim do teste De Isso Exato Ó Então É mais 2 Tá Mais 3 Dezessem Ó Dezenove Então Pegando a vantagem Dezessem Mais 2 Show Eu vou rolar um delete só Ah Noo É Então É que ela sabe jogar Nossa Que ela é uma mestre Né É 25 45 Me quebrou Né Tu não pode ganhar Toda Sagichi Mas eu Eu discordo Peraí Peraí Se o dia de hoje Provou alguma coisa Que ninguém ganha Toda Não Não Mas eu vou Peraí Vou usar meu Game Jutsu Nela Pode usar Eu posso usar Peraí Tu ainda Tem chakra Tô com 19 Isso é de 6 Ah 6 Difícil Eu posso usar 2 dados De racionalização Vou fazer em wisdom Ou carisma skill check Então É o que eu vou fazer Só que é seco Eu vou somar 2 e 4 Ah não Tá valendo Bate Ótima chance Vai Sai que x Quase Quase Tu é ruim Não 22 Não é ruim Porque foi 3 de 8 Sim sim Maí que tava somando O 19 de antes Sim Precisava tirar 6 Infelizmente Deixa eu notar Que eu gastei Muitos dados É isso aí Mestre É isso É isso Não tenho Não tenho Mais nenhuma Malandragem Na cartola Eu gastei os meus dados Pra jogar Ou Ou será que tem Peraí Tem Não tem Assim ó Não tem o D10 ainda Não tem É que quando a gente Faz o O respec ali A gente dá A retrospectiva Ganha um D10 Pra usar em qualquer teste Olha Mestre Deixa eu te fazer uma pergunta Assim Eu tenho Eu tenho Um Jutsu Que é o Que eu consigo Ver o que a pessoa Tá pensando Seria muito bom Num jogo como esse Não posso tentar Meter ela nesse Ganjutsu O problema é que Tu já tem Vantagem Porque isso poderia Te dar vantagem Se tu passasse Mas Ah Tá Tá bom É então Então É isso Então é isso aí Perdi no joguinho Acontece Mas perdi Mas não Não apanhei Só perdi É não Foi Provavelmente a melhor Disputa que teve Que ela teve Né De todos A melhor Seria com a Rotaro Não Não ia ter Chego Provavelmente Tão 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 Assim Para Tô 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 Tch Foi uma boa tentativa Talvez com um pouco mais de De prática Seja um adversário interessante o ar mudou aqui mas deixa eu me perguntar pra você você sabe porque nós praticamos o shogi o meu pai sempre disse que era muito bom pro raciocínio mas nunca fomos muito mais do que isso e você costumava jogar bastante com ele? é quando eu era menor sim mas agora já foi muito tempo que eu não volto entendi música de chutar cachorro morto eu vou chorar agora perdoe é porque muito se utiliza desse jogo aprender um pouco mais sobre a personalidade do adversário é claro não é um como se você estivesse lendo como um livro mas existe uma lógica nos tipos de personalidade e nas estratégias utilizadas então bem é por isso que se utiliza eu acho que eu aprendi um pouco mais sobre você no jogo de hoje você acha que aprendeu um pouco mais sobre mim? eu eu gosto de acreditar que sim então eu respondo o que exatamente foi isso com a sua colega ela ainda está na biblioteca? eu imagino que a Rotary já deve ter saído se ela terminou ou não cara o joguinho foi relativamente foi relativamente demorado e tu não teve dificuldade para organizar então tu já pode ter saído nesse momento sim se tu quiser a Rotary não vai ficar ali olhando ela vai terminar vai agradecer e vai vai sair né não vai porque ela está ela quer terminar mais uma tarefa com o tempo perfeito tá já que ela já que a Rotary não está aqui tu vai ficar ouvindo ah não isso ela está ouvindo os insetos estão sempre ali tem três abelhinhas que estão sempre ali insuportável bom mas é que eu não sei disso né sim mas vou dizer é não não foi nada demais a a Rotary leva tudo muito a sério né e por algum motivo que eu não consigo entender ela não consegue confiar muito em mim só que a gente pensa um pouquinho diferente de vez em quando mas nada que eu se preocupar no final das contas as pessoas não é muito que eu realmente se apego ao meu carisma se eu puder dar uma dica se você está tendo problemas para que as pessoas confiem em você tente demonstrar confiança nelas antes faça algum algum ato para que ela perceba talvez isso faça ela abrir os olhos é importante que vocês possam confiar uns nos outros especialmente aqui fora bom agradeço com certeza eu vou levar esses ensinamentos mas eu queria aproveitar já que estamos aqui num é neste momento de descontração por assim dizer aproveitando que eu sei que a senhora precisa de toda a parte estrategista aqui estamos na biblioteca eu estou em busca de algumas informações que eu estou com uma certa dificuldade de encontrar não sei se você poderia me ajudar é eu queria aprender mais sobre a nove caldos eu me sinto compelido a primeiro perguntar qual o motivo do seu interesse bom se eu vou ser bem sincero eu não sei exatamente o que é a nove caldos mas eu sei que não estão falando tudo pra gente e existe alguma relação com este ser e e alguns assuntos que estamos pesquisando e um deles é relacionado a tentativa de sequestro da princesa de Sniad o que eu posso te dizer a nove caldos é um espírito poderoso alguns diriam até mesmo monstruoso atualmente ela está contida está guardada como que numa prisão de chakra mas se alguém decidisse soltá-la ela seria como um kaiju enorme sendo maior do que algumas construções de konoh podendo ser vista a quilômetros de distância de tal qual seu tamanho esse é o poder destrutivo ela não só é muito poderosa e ágil e resistente ela também tem o poder de arremessar umas explosões de chakra concentrado capazes de grandes travas ela é querendo ou não uma das um coringa do nosso baralho de konoh temos grandes ninjas temos uma força militar sempre ativa temos nosso serviço de espionagem de nossos inimigos mas em último caso temos a ameaça de um grande espírito como esse caso alguém queira se meter com a gente uma bomba compras basicamente uma bomba é certo e por um acaso existe alguma relação entre este ser esse espírito e a vila da pedra a vila da pedra assim como konoh são recentes no no panorama geral deste mundo até onde se sabe a nove caudas existe desde que se existe registro histórico então tá muito muito obrigado é bom conversar com alguém que está disposto a nos tratar como adultos de vez em quando agora se me dar licença infelizmente ainda temos muitos para fazer mas pode ter certeza que eu voltarei para jogar e quem sabe mais sorte na próxima eu lhe desejo sorte nas nossas próximas jogatilhas eu faço uma reverência e me vou e aí eu vou ver o que falta para ser feito para tentar ajudar de preferência algo que a Rotary não esteja fazendo ok perfeito a Yasso tinha saído tinha feito os afazeres lá fora o Kira falhou miseravelmente de novo tô dormindo em cima da vassoura em cima da poeira em cima da sujeira dormindo com a vassoura enfiada no rabo ele não sabe varrer mas poderia até considerar que eu perdi minha virgindade para a vassoura que isso derrotado pela vassoura é isso aí eu acho que só faltou a lenha a última coisa que falta varrer a gente conseguiu não infelizmente tem que varrer e cortar a lenha tá eu tento então porque eu sei que a a a a lenha na fora e varrer é colher lenha no caso então tipo colher lenha em si é mais pegar os gravetos né é tá isso ia ser provavelmente a coisa que a Rotary ia fazer só pra tu né é não eu tento sentir o chakra ver se o chakra da Rotary tá lá fora eu vou ajudar aqui vai ajudar vai então tira numa posição deplorável eu chego e o chakra tá no chão eu pego eu tenho outra vassoura né eu pego a minha vassoura a vassoura dele tá quebrada ou não não sei tá quebrada metade tá no cu dele pelo visto eu pego eu pego uma vassoura eu pego os 10 da vassoura eu pego em cima dele vamos lá tem muita coisa pra fazer aí tá aí ele levando aqui se apoiando ali quando a vassoura é quebrada pega outra vassoura e continua na mesma vibe automático o cara tá tão podre eu tento ensinar ele a varrer boa sorte eu inicio na mesma pegada a Yasso conseguiu alimentar os animais né conseguiu tá daí a Yasso sai dos animais e vai em direção a colher lenha também ajudar a rotar perfeito então vocês se dividem dois cada um não vão pedir mais testes tá vocês conseguem ali no tempo que resta ali que não não é muito mas agora ao invés de dividir as tarefas todo mundo vocês conseguem fazer se dividindo em duplas eu fiz um teste só pra ver como é que ia ser três vai dormir vai dormir o que que tu tá fazendo aqui Kira conseguiu ser a pessoa mais inútil inútil no encontro é isso aí no dia que teve tarefas mas quando começa então quando o pôr do sol aparece no horizonte vocês vão até o quadro de tarefas ele está vazio lá o sensei de vocês Taikutsu aparece dizendo ora o que dizer deste grupo foi tão interessante eu acho que como um sensei eu devo elogiar em público e dar sermões em particular não é então fica aqui o meu elogio para Rotaro e para Iaço vocês fizeram as tarefas de vocês melhor que podiam mas ainda assim de maneira sucinta você vocês duas conseguiram utilizar seus seus dons naturais digamos assim pra fazer algumas tarefas um pouco mais rápido agora vamos fazer o seguinte na verdade vocês duas estão dispensadas podem descansar enquanto isso eu quero que continue aqui o Kira e o Sagi está ali coçando a cabeça assim com o sono da soneca que tirou os demais saíram a Rotaro vai fazer uma uma mesura assim e ela para assim isso era uma tarefa que todos nós deveríamos cumprir certo sensei sim e todas elas foram cumpridas correto foram então estamos todos de parabéns correto não necessariamente contaram também sem saber o que fazer ela olhou para a Yasso esperando o que a Yasso vai fazer para mim a Yasso ela faz uma uma reverência ao mestre só abaixa a cabeça assim e sai porta fora já que eu não preciso tomar esse porrão eu vou embora logo antes que saiba para mim bom Rotaro já que você está tocando no assunto você não se sente injustiçada tendo feito tantas coisas enquanto esses inúteis só fizeram uma coisa cada um e ainda mal feito eu interrompo não não peraí peraí como assim mal feito eu recolhi todos os lixos possíveis como assim mal feito ele está bocejando é assim vagabundo bom bom não ajudou na biblioteca que chega primeiro só para ficar jogando jogos ao invés de nos ajudar vai morrendo ela vai falando as coisas que ela está pensando pensando ela vai morrendo a voz porque ela está falando isso ainda quebraram uma janela bem realmente não foi bem o que eu esperava quando eu disse façam todas as tarefas mais rápido possível não atrapalhem os demais ninjas da torre você não só foi atrapalhar a senhora a sensei na área como também resolveu parar para fazer uma jogatina com ela não foi o caso não eu estava dormindo ali eu nem joguei nada coisa chata a rotaio dá um passo para frente e ela diz eu também tive um jogo com ela não mas peraí atrapalhar implica em não deixar a pessoa fazer o que ela estava querendo fazer levando em condição que ela queria jogar e me convidou especificamente para jogar não poderia estar atrapalhando na verdade eu estava ajudando em off do jogo quem te atrapalhou foi a Shiro hein pois é pois é quem te atrapalhou foi o próprio Sagichi através da Shiro ela deixou bem claro que aqui ela estava cansada de ganhar de todo mundo aqui do posto então precisava de um adversário em altura eu sei que eu acabei perdendo também mas agora pelo menos ela tem algum tipo de embate justo palavras dela não minhas né eu só estou comentando aqui não vem o caso você desobedeceu uma ordem e eu vi que você recusou o jogo ainda no começo rotário não tente salvar o seu colega e você Kira eu não preciso nem dizer você passou o dia inteiro varrendo a torre e ainda não conseguiu varrer sozinho e precisou de ajuda olha o tamanho dessa torre você acha que é fácil varrer isso? ha eu com certeza fui incumbido da pior das tarefas e conseguimos com a ajuda do meu amigo Sagichi terminar a tempo colher lenha jogar na biblioteca isso aí é fácil eu quero ver quem que ia conseguir varrer isso aí no tempo que a gente conseguiu testou cansei já da final é bom parece que é isso não é mesmo? metade do grupo faz o que é pedido a outra metade é carregado dentro da mochila eu olho para para as gurias viu meninas aprendam são tarefas difíceis porém dá para cumprir no dia da próxima vez vocês conseguem fazer mais rápido a Yasso ainda está ali? a Yasso nem escutou a Yasso está lá fora eu tinha entendido que ela saia mesmo eu saí eu saí do ambiente que vocês estão Rotaru se você fosse o sensei que tipo de punição daria para os seus pupilos preguiços com essa música triste de um friso maligno não vai Rotaru é a tua chance de brilhar esse é o ponto a Rotaru não é dessa troca nenhuma punição talvez 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 deixar eles sob o comando de um dos 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 da Yasso para eles aprenderem conforme a liderança dela eles entenderem a troca de posições isso parece parece algo que parece algo simples eu diria que eu vou dizer o seguinte vocês irão ser punidos com pouco descanso eu acho que isso é o suficiente não é? o que? vai em missão? a Rotaru faz um um ok com a cabeça missão? é pode-se dizer que é uma missão hoje hoje a noite vocês vão acompanhar o 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 e na tarefa de vigias noturnos e ele irá reportar para mim se vocês dormiram ou distraíram ele de suas tarefas aí eu pego tipo a Hiro e o Sagichi ficou abraçando-se uhuuu em circulozinho assim pulando não sei se o Sagichi acompanha ou se ele fica tipo arrastado mas eu falei isso acompanha acompanha quero dar-lhe vou abraçar principalmente quem não tentou me envenenar não tentei nada né nada aconteceu tipo como tu não tentou né ai e fazer ver meu pior pesadelo né tipo a gente não tentou nada a gente só ficou olha que eu vou olha que eu vou não aconteceu não funcionou que legal então após a refeição vocês podem acompanhar o Roku deixa até o o topo da torre e as demais podem descansar essa noite é isso vamos embora eu bocejo eu tô bem descansado sem ser eu dormi bastante eu sou autorizado a usar os insetos em cima da torre sim mas não você pode descansar mas nós somos um time mas a punição é só pra eles pode ficar tranquila fica meio tela azul assim tá mais meio de outra volta assim sem saber o que fazer eu só fico parado esperando se ele vai me liberar já que ela terminou as tarefas ela pode falar com o nosso Scorpion Master lá ou depois tentar jogar o jogo dispensados eu quero fazer um descanso curto antes do ter que fazer negócio eu já fui eu já dei um descanso longo de tarde eu só tenho que tirar pelo menos dois no D12 pra recuperar meu chakra beleza é isso meu chakra era cheio e precisava mais por causa do actualization nice lá como bueno tô novo 100% bom e vocês vão fazer tirando tirando então o Sagi e o Kira as demais no caso a Yasso e a Rotary vão fazer o que hoje então a Rotary ia atrás do do outro Messi que ela não escreveu com K o nome dele o Shinka Sai que ela tinha falado pra que ele ia precisar de uma ajuda mesmo que ela já esteja ela foi terminar o trabalho primeiro daí foi ver se ele tava disponível se ele ia precisar e porque ele falou do do Caton e daí depois disso se não for dependendo do que ela for fazer se ele não não for tomar tanto tempo dela ela vai ver se a outra mesa vai jogar se não vai ser no outro dia no café da manhã e a Yasso foi atrás da Rotary pra conversar com a Rotary viu toda essa movimentação dela daí quando ela terminou de conversar lá com o Sensei que ela tinha que conversar que eu não sei quem é daí ó pode abordar ela antes porque em si a gente estaria no mesmo lugar depois da janta é pode ser é que eu saí muito antes da sala eu tava ali fora te esperando então antes da gente ir pra janta e daí eu vou conversar com a Rotary e daí eu pergunto na verdade eu falo pra ela né que eu tive uma conversa com o comandante uma conversa muito séria com o comandante e eu queria que ela me ajudasse na minha missão na minha nova tarefa com o comandante eu olho pra Rotary e falo eu recebi uma uma missão ou uma lista de compras de fazeres que eu tenho que pegar com o comandante amanhã de manhã e eu gostaria muito da sua ajuda sim nós vamos fora da da torre sim ok isso é uma tarefa de todo o time ou eu não estou pensando se convidarei Sagchi e Kira depois dessa esse dia frustrante deles não nos ajudarem nas tarefas em si o Kira ele só ele ele só não sabia que a vassoura a gente usa com as cerdas pra baixo mas nossa as vezes eu sinto que o Kira tem um parafuso a menos e ou está solto ali naquela cabeça dele que ele usa pra muitas coisas mas pra tarefas simples ele não consegue e tem a e o Sag esconde alguma coisa de nós eu tenho sempre os dois pés atrás ele está sempre escondendo algo de nós eu peço desculpa se eu fui exagerada mas eu não você nunca é exagerada quando se diz respeito ao Sag eu estou ouvindo essa essa não não a gente não está ouvindo a gente está longe a gente está mas não está eu estou conversando só com uma rotação o João está ouvindo se tu tiver na nossa mente como é que eu eu não acho que ele tem uma má intenção ele só é extremamente irritante perdo com você mas não sei se ele está livre das más intenções dele ele está sempre ele tem não daí a Rotary para e a Odile assim meio que chuta uma pedra como está andando assim ele eu não sei como é que é como foi a sua ligação com a família eu não tenho um elo tão específico com a minha ou meu clã mas eu tenho com o meu pai eu não sei se o que mas o Sagi tem alguma coisa semelhante com alguém ele tem a mesma eu me fecho em um casulo ele abre a maior boca que pode é isso que eu quero dizer que você e o Sagi são muito diferentes mas o Sagi ele sempre opta pelo pior caminho ele ajudou no urso apesar que eu acho que eu poderia ter convencido ele com mel mas eu sinto que ele está sempre desconfiando de nós ele nunca ele nunca vai confiar na gente como um time sim aquele que passou a vida inteira pregando peças vai simplesmente esperar que os outros vão fazer o mesmo com ele porque nós não somos que nem os outros a gente nós somos um time e ele não confia mesmo assim na gente é o que eu tento reiterar toda vez por isso amanhã de manhã cedo eu gostaria que você fosse comigo fazer a minha tarefa que o comandante pediu é uma ordem subsensei não pedido de amigas não é não você não é um sorriso meio se formando atrás o rosto ela faz ainda assim uma reverência curtinha assim eu preciso encontrar o mestre ele prometeu me mostrar um catom novo mas isso poderia ser no meio do dia ou à tarde não é agora à noite então posso contar com você amanhã de manhã cedo sim então amanhã ela ficando vermelha que ela achou que tinha ficado claro ela tinha ela repete sim umas várias vezes para confirmar conto com você rotário não vou não vou decepcionar o sag espirrou cinquenta vezes as orelhas vermelhas assim as orelhas vermelhas sangrando fogo sabe quando o cara está indo no banheiro alguma coisa tem alguma coisa alguém está falando de mim é o sag nesse momento eu vejo que no naruto eles espirram aqui a gente fala das orelhas eles espirram é aqui é o absurdo nunca fui tão destratado assim chateadíssimo é isso quem está escutando essa conversa sai eu sei a gente não tem abelhinhas para escutar infelizmente a Shiro escutou mas ela está fingindo que não está escutando a Shiro ama a Rotaru ela nunca trairia a Rotaru a Rotaru pode ou não deixar um pedacinho de um daqueles do favinho de mel assim para a Shiro ganhar de biscoitinho de saideira ela está comprando cachorro é isso aí não só pode como deve fazer isso inclusive tem vários nutrientes ainda é bom aí galera acho que para hoje nós estamos bem avançados eu ia só mostrar o que seria o pedido do esqueci do para a Rotaru tu vai ao encontro dele então Rotaru ainda hoje ela ia depois porque em si teria tempo daí ela vai sim teoricamente sim porque o que o comandante pediu para a Yasuo seria amanhã no primeiro horário e ele falou hoje depois que terminasse as tarefas ele te mostra o que ele tem não chega a ser um segredo para ninguém mas que ele tem um cantinho dele na parte subterrânea da torre onde ele tem umas panelas enormes com canos conectados basicamente tu dá uma olhada rápida e tu percebe que se trata de um lugar para a fabricação de bebidas destiladas aí ele começa a falar bom o segredo do Katon está em controlar a temperatura nem tão forte que vai queimar vai estragar o saque nem tão fraco que ele não vai ser produzido direito aí ele começa a te dar umas dicas ali tipo acendendo o fogo da fornalha sabe entre outras coisas mas como vocês disseram por hoje é isso a gente vai ver o que vocês vão aprontar no vilarejo na próxima sessão o mais gostoso dessa campanha aí é que é uma foi um encontro sem zero combate e tal nós limpamos a torre foi divertido pra caralho é isso aí que bom que vocês curtirem é o puro episódio que é aquele que as coisas vão dando errado ou certo sucessivamente vai virando errado exatamente muito bom perfeito então tá pessoal valeu daqui a duas semanas estamos aí de novo então show de bola muito obrigado valeu beijocas a todos abração boa noite valeu boa noite a todos até ó